Galera, são 6 horas e 19 minutos, dia 22 de novembro de 2014 Estamos aqui na rodovia BR-135 de Montes Claros Para BH, Belo Horizonte Estamos descendo aqui a Serrinha do Cabral Serrinha sinuosa, mas bem forte Fazer um videozinho aí para vocês, para mostrar Um pouquinho da Serra Logo mais um pouquinho para frente, a gente vai estar na cidade de Boca Iuva Serrinha aqui dá bastante incidência também Tem que descer engrenado, freio motor Corrando Tranquilo No meu caso, estou vazio, está beleza, dá para descer tranquilo Se estiver carregado, tem que descer bem devagarinho A Serra aqui é bem puxada, vocês podem ver Ela é bem sinuosa E bem forte Para cá amanhã é bem cedo, 5 horas da manhã está bem claro Sertãozão, né É um pedacinho aí, ainda já chegando lá embaixo É uma época que está verde, né Não sei se eles estão usando o Fake Está tão seco como é costume Porque é uma época que é uma época que chove um pouco para esses lados, né Tá meio ó Galera, recetei o meu telefone Esqueci de fazer bancar Dos telefones do Whatsapp Que tava gravado na memória Do aparelho, perdi tudo Pra quem tiver contato E ver que tinha contato no Whatsapp Meu aí Faz favor aí, manda Uma mensagem aí Se identificando com o nome e a cidade Porque já não sei mais quem é quem Ali agora, perdi tudo Quer dizer, ah tem a foto Não dá pra reconhecer pela foto Difícil Estamos chegando aí Na cidadezinha aí Já Caiu Um abraço galera, bom dia pra vocês Um bom final da semana, tudo de bom Vamos embora, vamos tocar A vida boa é de vocês Só felicidade